Bugliese, rainha fitness das redes sociais, resolveu gravar um stories que deu o que falar e a gente trouxe essa história completa pra vocês. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Já faz esse paranauê todo, porque só assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo da TV Fuxico e todo dia tem conteúdo novo. E agora que você já fez isso, a gente vai falar de quem, Luíde? Gabriela Pugli. Ela que ficou conhecida aí com milhões de seguidores por ser uma das precursoras desse movimento fitness no Instagram, resolveu pegar os stories e botar a boca no trombone, porque rolou uma situação meio desconfortável, digamos assim. Calma, a gente vai explicar. O Erasmo, que é o marido da Bugliese, é um dos influenciadores que está participando da nova temporada do Aprendiz, apresentado por Roberto Justus e que vai estrear em março, dia 18 de março. 18 de março. E o que acontece é que desde então já rolou a coletiva e eles, os participantes, já estão confinados. Ou seja, sem celular, sem conexão com o mundo externo, porque é um reality mesmo. Eles não podem contar com WhatsApp, Instagram, nem nada. E quem assumiu as contas das redes sociais do Erasmo para poder postar alguma coisa foi, obviamente, a Pugli, que logou o Instagram dele no celular dela para ela ter acesso à conta. Então, se tiver alguma votação, assim como a gente já está acostumado com o Big Brother, né? Posta um negócio, faz aquela movimenta-voto e tal. E ela falou nos stories dela que ficou surpresa com a quantidade de nudes que a mulherada estava mandando para o marido dela. E ela falou, gente, fiquem tranquilas, eu não vou expor ninguém, mas parem de mandar nudes, parem de mandar foto daqui, dali, né? Sensualizando, porque o objetivo de vocês vai ser frustradíssimo. A partir do momento que sou eu que estou vendo. E outra, eu já estou apagando tudo, ele não vai ver, então espera ele sair do programa. Ela foi bem afrontosa nessa parte, o Lid. Ele falou, espera ele sair do programa e vocês voltam a mandar, tá bom? É, eu vi bastante gente, muita gente, aliás, elogiou a atitude dela. Todo mundo falou, ah, eu não faria assim, não sei o que, não sei o que lá, todo mundo. Você imagina, querendo ou não, eu não sei como funciona essa dinâmica dentro do casamento, não sei se um pega o celular do outro, mas aparentemente não, pelo que ela deu a entender, já que ela só foi ver essas coisas todas por causa do programa, pelo fato de assumir as redes sociais do Erasmo. E aí você abre lá, tem um monte de, né, aqui, ali, você fala, cara, eu acho que eu faria a mesma coisa, Luíde. Se não, pior, eu ia expor mesmo. Eu falo, o cara é casado, toma vergonha na cara, né? Não, é meio, é mesmo. Pra quê? Quem se expõe é um ridículo, né? Não precisa disso, ainda mais todo mundo sabe que ele tá confinado e continua mandando, sabe? Não tem... Estranho, né? É estranho. Olha, mas eu... Mas a Pugli, Pugli, a Pugli tirou de letra. Parabéns, Pugliese, você arrasou. Eu acho legal quando a pessoa é ela mesma, sabe? Porque eu achei ela muito verdadeira, muito honesta. E você, mulherada, o que vocês fariam? Comenta aqui que a gente quer saber, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.